Sim, o quanto já sofri, olha lá, o quanto já chorei, o quanto padeci Vim o mal crescer em mim, me prostrei no chão e a razão perdi Ó liberdade, por favor, leve as cadeias de Criador Deixa-me livre, servir em paz ao Criador Ouvir meu grito, dá-me Tua paz Dá-me do pão que estás dispado Tome do pão Dá-me d'água Lava-me do Teu sangue Ó cordeiro, bem-vindo, é cordeiro Tu pode salvar E agora sei que já sou feliz, pois eu encontrei a vida em Jesus Por quê? Por quê? Vim no Seu lindo olhar Liberdade para mudar Eu quero essa última Quero essa última Sei que já sou feliz, pois eu encontrei a vida em Jesus Vim no Seu lindo olhar Vim no Seu lindo olhar Liberdade para mudar Liberdade 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 Liberdade